Na história de hoje, o Cascão e o Xaveco vão enfrentar a maior megera do bairro do Limoeiro! Que medo! Fiquem de olho nos dois fantasminhas, sapeca o like no vídeo e bora pra historinha! E aí eu expliquei pra Cascuda que foi tudo mal entendido e ela me perdoou! Que legal, Cascão! Eu acho massa quando essas histórias de romance terminam bem! Afinal de contas, todo mundo tem direito de encontrar um grande amor e... Meninos! Como que eu fiquei com essa gravata nova? Tô bonitão! Que roupa é essa? Virou garçom, é? Não, ô bestão! Eu tenho encontro com a minha namorada! Namorada? Que bacana! Você tem mesmo uma namorada? Rapaz, que emoção! Achei que você nunca fosse desencalhar! Até que enfim, alguém conseguiu ver que você é uma pessoa linda por dentro! Ah, ô só por dentro, é? Conseguiu acabar com meu ânimo! Tirei até a gravata! Desculpa! Puxa, de vez em quando esqueço que seus pais são separados! Eles são, sim! E agora parece que ele finalmente arrumou uma namorada! Eu sempre quis ter uma madrasta! Mesmo? Claro! Madrastas são tudo de bom! Sabe por quê? Uma madrasta faz de tudo pra você gostar dela! Te enche de carinho, amor, atenção! E presentes também? Não! Não tô interessado em presentes, Cascão! Eu tô! Dá pra mim, então! Deixa de ser interesseiro, Cabeção! Eu tô falando de sentimentos aqui! Se ela ama o meu pai, vou amar ela também! Ei! Será que ela é bonitona? É mesmo! Nem tinha pensado nisso! Como será que ela é? Tomara que ela seja a cara da Anitta! Eu adoro a Anitta! Eu também! Ela é top! Prepara! Que agora é hora do som das poderosas! Dindom! É a Anitta! É o meu presente! Eu atendo! Não! Eu atendo! Nossa! Papai tá todo animado! Finalmente você chegou! Já estava com saudade! Meninos! Quero que conheçam a minha nova namorada! Ai meu Deus! É agora! Segura coração! Olá, crianças! Eita! É a Carmen da Esquina! Ela deve ter engolido a Anitta! Devolve ela, sua malvada! Cospe! Cospe! Meninos! Parem agora mesmo com essa bagunça! O que pensam que estão fazendo? A Carmen da Esquina é a minha nova namorada! Oh-oh! Essa não! Não gostei nada da sua atitude, Xaveco! Já pro quarto! Você está bem, querida! Eita! Eita! O seu pai tá namorando a Carmen da Esquina! O que vamos fazer? Você eu não sei! Eu vou é vazada aqui agora mesmo! Essa mulher é encrenca das brabas! Não! Não podemos deixar meu pai cair nas garras dela! Cair nas garras dela? O seu pai já está caidinho, rapaz! Não é possível! A Carmen da Esquina é a mulher mais malvada do bairro inteiro! Parem de pisar nas minhas flores, crianças imprestáveis! Como é que meu pai se apaixonou por ela? Bom, tem gente que tem mau gosto mesmo! Não! Deve ser um plano maligno dela pra tirar vantagem da minha família! Sim, claro! Por que a sua família é podre de rica? Não, peraí! Não é e... Ah, ô! Quer falar baixo? Eu dou falando sério! Por que ela ia bolar num plano pra entrar na sua família? Não sei! São tantas questões sem resposta! O que ela quer? O que meu pai viu nela? O que vai ser de mim? No céu tem pão! Joveco! Tenho uma notícia pra te dar! Eu e a Carmen da Esquina decidimos nos casar! Eita! Bom, é isso! Espero que esteja feliz por mim! Eita! Rápido! Temos que fazer as malas e fugir pro Uruguai! Mas eu nem moro aqui! Espera! Não podemos fugir e largar o meu pai nas mãos dessa mexera! Pra que tanta roupa se você sempre usa a mesma camiseta amarela? Nossa! Acho que nunca provei uma sopa tão deliciosa! Pode comer tudo! Depois que a gente se casar, eu vou fazer sopa todo dia! Ô, seu pai do xaveco! Tem um minutinho? Claro, Cascão! O que você quer? Eu quero expandir os seus horizontes! E mostrar todas as opções que a vida pode oferecer! Aqui está! Essas são a Margarene, a Margarila e a Margaruza! Ah, prazer! Elas são as solteironas mais bacanas e bonitas do bairro! O quê? Solteironas? Que absurdo! Foi pra isso que você nos chamou aqui? O quê? Não! Esperem! Nunca fomos tão ofendidas em toda a vida! Voltem aqui, por favor e... Ô, xaveco! Por que você trouxe a minha mãe aqui? Que ideia é essa? Ai, desculpa! Foi por impulso! Você já é casada, mamãe! Já pra casa! Mas me disseram que ia ter bolo! Xaveco! Que coisa feia! Estou muito decepcionado com você! Saiba que a gente não escolhe quem ama! E eu amo a minha noiva! E tem mais! Que implicância boba é essa? Ela faz as sopas mais deliciosas do mundo! Por que você não gosta da Carmen da Esquina? Ela é uma vilã, papai! Ela odeia todas as criancinhas e quer dominar o mundo! Tenho certeza de que isso tudo é um plano e... Quanta baboseira, garoto! Você tá lendo muito gibi! Já pro quarto! Depois vamos ter uma conversa séria! Ai, meu Deus! Parece que ele foi fisgado pelo estômago! E não acredita em nada do que eu digo! Tenho que pensar rápido e... Ai, que sustão! O que você tá fazendo aqui, criatura? Você não tinha ido embora? Tinha, mas voltei! Parece vai cair o maior pé d'água lá fora! Que bom! Assim você me ajuda a descobrir os planos da Carmen! Tá, mas como vamos fazer isso? Invadindo a casa dela e fuçando em todas as gavetas? Que ideia genial! Pare de me dar ouvidos! Eu só falo besteira! Vamos nessa! Vamos aproveitar que a Carmen não está na casa dela e... Já começou a chover! Que porcaria! Tô fora! Ô, Xaveco! Eita! Ô, Cascão! O que você tá fazendo grudado na minha cara? Vim te dar um beijo! Porque a senhora é muito fofa e querida! Eu te amo! Sai pra lá! Eu vim aqui falar com o Xaveco! Comigo! Sim! Estou preparando uma deliciosa sopa de gilorra! Espero que você goste! Eca! Eu... Agradeço muito, mas... Não quero saber! Você vai comer tudo! Tudinho! Você não pode me obrigar! Posso sim! E sabe o que teremos de sobremesa? O quê? Sopa de gilorra com açúcar! Eita! Que drama! Você nem experimentou a sopa e já tá reclamando! E se for boa? Acorda, ô bobão! Não tá vendo que ela quer me envenenar com a sopa? Tipo a madrasta da Branca de Neve? Nem tinha sopa naquela história! Mas ela não perde por esperar! Bolei um plano infalível! Ai! Isso nunca é bom! Alô, Tascão! Responda! Você está me ouvindo? Tô sim! Já chegou a casa da Carmen da Esquina? Cheguei! Desculpa ter feito você cavar um túnel daqui até aí! Tô de boa! Era o único jeito de eu sair sem pegar chuva mesmo e... Bom, na verdade não! Eu poderia ter te emprestado um guarda-chuva! Mas nem lembrei! Ah, e só agora você me avisa? Silêncio! Os vizinhos vão te ouvir! Ah, você me paga! E aí? O que eu tenho que procurar agora? Qualquer coisa que pareça suspeita! Bom, acho que eu já achei! Deixa eu acionar a câmera do capacete pra eu ver também! É uma porta vermelha e assustadora! Será que tá trancada? Tá destrancada! Que estranho! Por que ela deixaria uma porta proibida destrancada? Ah, eu já sei porquê! Ninguém seria louco de passar por aqui! Você tá vendo isso? Não, espera um pouco! Só tô zerando a última fase dos passarinhos irados! Ufa! Consegui passar pelo lago de lava! Cuidado! Podem ter armadilhas escondidas por aí! Ai, você acha mesmo? Uh-oh! Eita! Ai, Cascão! Você tá bem! Tô de boa! Nem molhei as calças! Ok! Você deve estar no caminho certo! Os planos dela devem estar depois das armadilhas! Ai, esse lugar tá cheio de baratas! O quê? Você disse batatas! Ô, Xaveco! Me ajuda a arrumar a mesa do jantar? Ai, claro! Cadê a Carmen da esquina? Ah, ela deu um pulo lá na casa dela pra pegar uns temperos e... Na casa dela! Ei, aonde você vai? Eu vou... Eu vou... Ah, o banheiro! Mas o banheiro é do outro lado! Ô, Xaveco! Cascão! Abortar a missão! A Carmen da esquina tá indo aí! Ai, meu Deus! Cascão! Você tá me ouvindo? Cadê esse garoto? Por que ele não me responde? Acho que foi aqui que ele entrou! Se alguma coisa aconteceu com ele... Nunca vou me perdoar! Cascão! Por que demorou tanto? Xaveco, foge! Vocês queriam me espionar, né? Sim! Queremos saber qual o seu plano maligno! Do que você tá falando? Todo mundo sabe que você é a mulher mais cruel do bairro! Até construiu um esconderijo secreto de vilão! Dentro da própria casa! Esconderijo secreto? Ha, ha! Eu só construí esse lugar pra proteger minhas rosas premiadas! Só assim as minhas queridas podem ficar seguras e longe de gente ruim! Gente ruim como vocês, crianças! Que ficam pisoteando as coitadas todo santo dia no meu jardim! Mas tudo isso vai mudar! Agora que eu serei a sua madrastra! Você vai aprender a se comportar... Na marra! É o que você pensa, sua malvada! Solte essas crianças agora mesmo! Querido! Papai! Sim! Eu segui o xaveco! Está tudo acabado entre nós! Eu nunca me casaria com alguém que maltrata crianças! O quê? Quem está maltratando? Eu adoro criança! Viu só? Ela prendeu o cascão numa gaiola! Quieto! Ele está mentindo, chuchuzinho! E ela briga com a gente todos os dias! Cala a boca! Isso é verdade? Claro que não! Ei, porcaria! Errei de cara! É o fim! Não adianta disfarçar! Fique longe do meu filho, ouviu? Viva! Derrotamos a Carmen da Esquina! Ela não vai mais se casar com meu pai! Pra ser sincero, vou sentir falta das sopas dela! Ah, você vai conhecer uma moça muito mais bacana do que ela! Certeza! Já ouviu falar, Danita? Acho que vocês têm razão! Bola pra frente, então! Eu só não entendi uma coisa! O quê? Se aquele esconderijo secreto era só pra proteger as flores? Onde estavam escondidos os planos malignos da Carmen da Esquina? E por que ela queria tanto se casar com o papai? Ela estava tramando alguma coisa muito ruim! Tenho certeza! Ela inventou todo esse namoro falso por algum motivo! Aquela mulher só tem maldade no coração! Ai, meu chuchuzinho! Já tô com saudade de você! Um dia! Um dia! Puxa! E não era que a Mejera gostava de verdade do pai do Xaveco? Ei! Você já deixou o like nesse vídeo? Se ainda não fez, já sapeca o dedo, porque ajuda bastante o canal do Vovô Trescer! E o grande campeão do concurso de artes, que vai ganhar uma chamada de vídeo pra conversar comigo! A Isadora e o Eric, meus parabéns! Pode deixar que a gente combina a nossa chamada rapidinho! Dá só uma olhada onde estavam os fantasminhas na última historinha do Vovô! E o grande campeão do prêmio Olhos de Águia, que postou o primeiro comentário foi... O Bruno Martins! Parabéns! Só podia ser ele! Quem gostou, se inscreve no canal do Vovô, pra não perder nenhum vídeo novo! Até sexta-feira, meus amigôs!